Bom dia, meu nome é Lucas Paim e lá na vez tem os marcos. Eu estou do Instituto Federal Goiânia, cursando a economia e vamos, neste momento, nos entrar na parada sobre melhoramento. O título da canção é a parada sobre a canção Vezinho de Gonçalves Dias, cujo título nosso é Canção do Melhoramento. Minha terra tem barreiras onde eu posso melhorar, o cruzamento inter-específico, alta variabilidade do alcançado. Nosso é o centro de origem, nossas plantas são mais adaptadas. Sem mudanças do bovinho, as palmeiras serão melhoradas. Na mutação o caminho é rápido, mas a seleção natural também é a chegar. Minha terra tem palmeiras onde eu posso melhorar. Minha terra tem polipoidia, que tais não encontram o carro. Vulnerabilidade genética, encontro aqui, e já no plato não tenho lá. Minha terra tem palmeiras onde eu posso melhorar. Não permita a Deus que eu morra, se é um melhoramento terminado. Sem que eu discute dos primores, que eu não encontro por cá. Sem que ainda há vistas palmeiras, que eu irei melhorar. Aplausos. 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 Aplausos.